O vereador Donizete da Farmácia, próximo ao prefeito Alexandre Ferreira, inclusive do mesmo partido, fez críticas à área de saúde de Franca. Donizete disse que na administração de Gilson de Souza, antecessor de Alexandre, a saúde do município de Franca era bem melhor. Na verdade, João, eu acho o seguinte, todo mundo sabe o carinho, o respeito e a admiração pelo trabalho que eu tenho com o Alexandre. Na minha opinião, foi escolha certa, faz um grande serviço, já trabalha dentro da prefeitura, mas na minha opinião, a parte da saúde, nós retorgimos um pouquinho. Quando eu disse que na época do Gilson não tinha tanta reclamação, ao contrário, está acontecendo muita reclamação agora. É uma alérgica que eu fiz, uma crítica construtiva, para que ele dê uma atenção melhor a ver o que está acontecendo. Hoje você está com dificuldade de marcar o consulto, exame demorando demais, cirurgia não acontece, né? Ah, a questão do COVID, tudo bem, tem a questão do COVID, mas mesmo o Gilson pegou também a questão do COVID também. Então, é mais uma verdade, é uma crítica construtiva para que ele possa melhorar. Eu percebo, eu brilho muito com a saúde aqui... Mas é isso que eu queria te perguntar, antes de você complementar. Porque a sua crítica ganha uma dimensão maior, Donizete, por duas razões. Primeiro, porque você é um dos vereadores mais próximos do Alexandre, você tem uma relação pessoal com ele. Então, para você falar isso, é porque realmente você está sentindo uma degradação nesse serviço. A segunda razão é porque você é da área da saúde, né? O Donizete não leva farmácia no sobrenome só por uma convenção. Você trabalha, você tem farmácia, sua vida é em cima das farmácias. E você atende muita gente que não tem condição de pagar, às vezes, o medicamento. Você ajuda as pessoas a ter acesso a isso. Então, eu imagino que você esteja sentindo na pele. Na sua opinião, a fara está onde? No comando da secretaria? Na organização? Onde é que o bicho está pegando, Donizete? É, eu estou falando assim, João, né? Como você bem disse, eu lido muito com o pessoal de saúde e eu percebi que aqui, na verdade, é um termômetro, né? Que a gente sabe, a procura aumentou exagerada, uma coisa está acontecendo, né? Mas que eu gostaria de aproveitar para debesão do Lucas, secretário, e falar, mas o pessoal não está indo bem, né? Mas eu percebo que ele é uma vontade muito grande, uma disposição do trabalho, ele batalha, ele insiste, sabe? Então, ali, na minha opinião, não é culpa dele. Eu estou percebendo, até eu comentei na minha usa da tribuna outra vez, eu estou percebendo que nós precisamos ter um curso de humanização com as pessoas, sabe? Principalmente os atendentes. Lembrando, Júnior, não estou falando de todo servidor, não. Pelo amor de Deus, eu estou falando de alguns servidores puros que lidam com as saúde que não têm essa sensibilidade para trabalhar nesse local. Vou dar um exemplo. Um amigo meu, com Covid, né? E passou mal, afetou a parte neurológica, e tinha marcado um leitor para ele em tal dia. E ele, coitado, o povo tem mais nada, trabalhando, o meio de equação trabalhando, tinha melhoragem da Covid, lembrou da consulta através da Buder, e chegou lá com 15 minutos de atraso. O médico lá, todo mundo lá, eles não atenderam ele. Eles insistiam, eles não atenderam ele. Então, está faltando uma questão de humanização. Eu não sei onde está o erro, mas alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Eu acho o seguinte, eu comento muito, Júnior, acho que todas as pessoas que trabalham no mundo da saúde, de lidar com questões de doenças, ele tem que ter uma sensibilidade com o problema, ele tem que se colocar no local daquela pessoa. Tipo, chegou uma mulher, faz conta que é a mãe dele, o pai, o irmão, o filho, né? Ele tem que fazer essa leitura aí, e, igual você disse, se a pessoa chega, ela é mal atendido, o problema dela vai te agravar, que vai mexer com o condicional. Então, as coisas, o detalhe, que a gente pode melhorar. Agora, você fala assim, por que que na época do Gil será melhor? Porque tinha menos progredimento, funcionava, exame, e hoje não está funcionando. Aí, o que a gente... A gente vai achar a causa e tentar melhorar, para menosar o sofrimento da população.